A Câmara Federal de Cassação Penal da Argentina manteve nesta quarta-feira a sentença de seis anos de prisão e inabilitação perpétua para exercer cargos públicos para a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, em um caso envolvendo irregularidades em obras rodoviárias. Em dezembro de 2022, o Tribunal Oral Federal II havia condenado Cristina pelo crime de administração fraudulenta de recursos públicos, no caso conhecido como Bialidad, que investigou irregularidades na concessão de 51 obras rodoviárias a empresas pertencentes ao empresário Lázaro Baez, durante o governo do falecido Néstor Kirchner e de sua esposa e sucessora Cristina Kirchner, na província de Santa Cruz, no sul do país. O Tribunal de Apelação, composto por Mariano Borinski, Gustavo Ornos e Diego Barroeta Benha, decidiu nesta quarta-feira, abre aspas, condenar Cristina Elizabeth Fernandes de Kirchner a seis anos de prisão e a inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos como autora responsável pelo crime de administração fraudulenta em detrimento da administração pública. Fecha aspas. Essa decisão impede a possível candidatura da ex-presidente nas eleições legislativas programadas para o ano que vem, embora se espere que ela recorra à Suprema Corte, um processo que pode levar vários meses ou até anos. A ex-presidente não estava presente no tribunal. Cristina, que afirmou em várias ocasiões ser alvo de lawfare, assédio judicial e político, comentou que o caso Bialidad é, em suas palavras, um teatro, cujo objetivo real é proibí-la de ocupar cargos públicos perpetuamente. Encaração. O que é isso? Obrigado.